Querida, o que está fazendo? Filha, filha, respira. Não sabemos o que fazer. Ela está agindo estranho. Veja o poder. Um exorcismo é uma solução para alguém que esteja possuído, mas não acho que seja o que está acontecendo aqui. Ele vai me levar embora. Nós precisamos de um extermínio. A atividade. Em nome de Jesus Cristo, Deus e Senhor Nosso, espírito imundo, nós te exorcizamos. Suplicai, pois, Miguel, ao Deus da paz, e esmague Satanás sobre os nossos pés. Atividade Paranormal. Dimensão Fantasma. 22 de outubro nos cinemas.